Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu irmão tá no quarto Sabe por quê? Porque a gente vai dar o presente dele Ele já sabe porque tem chance Sabe que é aniversário dele é dia 16 Mas vamos dar de adiantado Porque ele tá Então vamos lá Tá dentro de uma flor Tá dentro de uma flor E a gente vai dar pra ele o presentinho Ô Loremio O que? Eu não sou o presente Obrigada, a gente viu Tá dentro de uma flor O que você acha que é? Blayblade Vai lá falando Que eu não vou responder Eu quero que você desculpe Por conta Por conta Com Conta própria Meu Deus Rasga assim, ó Apaga O que que é? Tá dizendo embrulhado? Não, mas Embrulhado Deixa de ser amado Aí ele vai adorar, não vai? Não sei Não sei Gente, tem um Deixa ele abrir, tá filha? De Não tem nada Não tem nome Não tem? Não tem alan fermini, 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 fermini Não tem alan fermini, fermini, fermini Não tem alan fermini, fermini Não corre, meu Que assim? Mais um pacote? o carrinho ai meu deus ele desmaiou então o carrinho vai ficar pra mim não desmaio coisa nenhuma rasgamos o papel todo então vamos lá eu vou ficar doido você já tá ué hum hum tá me ofendendo ai ai vamos lá tirar ok tá tão difícil assim abrir não rasga não não rasga não a caixa se precisa trocar se precisa trocar a gente devolve a caixa pronto ela já rasgou não não era pra ter rasgado eu acho não pode ter rasgado agora já foi agora já foi né se ver estragaram se quebrar já era ela rasgou a caixa agora peraí segura aqui segura aqui segura aqui segura aqui pra que que serve você não vai tomar abrir o negócio olha controlinho ali você tem que pôr pilha tem que pôr pilha tem tem das grossas ou das finas nossa vamos lá pôr pilha tem que pôr pilha lá filha que que é isso aqui não é nada vamos lá ver ele funcionando vem agora pode ver se funciona tem que ligar no carrinho lá liga ele vê se funciona olha ele tem uma luzinha tá funcionando não tá funcionando cuidado que ele cai põe no chão é melhor põe no chão põe no chão ó tem um botão que ele vira robô faz ele virar robô deixa eu ver se você bater vai estragar se você bater vai estragar vem cá filho vem cá vem cá filho para de apertar aí para de apertar ô mano deixa eu ver ó Carol Carol vira robô de novo vira robô de novo nossa vai vai faz virar carro agora nossa que lindo da hora, hein? Faz ele virar robô de novo. Não, faz ele virar carro. Peraí, deixa eu filmar de frente. Vai. Carro, robô. Legal. Gostou? É de aniversário. Feliz aniversário. Tem o que que você falou? Tem um automático. Vai.